É claro, Mariana, que é dos teus olhos que eu preferia falar nesta crônica, é claro. Mas há homens que fizeram profissão de fabricar tristeza sobre a terra, de criar dor e sombra no coração dos indefesos. E é necessário denunciar esse tipo de gente que maquina contra a vida. Foi aqui na frente desta padaria que o pistoleiro cumpriu seu contrato de morte. Na tarde do dia 3 de março, no final da tarde, o procurador saía da padaria onde havia comprado pão e leite. Ele não esperava que um pistoleiro estaria aqui esperando por ele. Segundo o depoimento do próprio pistoleiro Elias Nogueira, ele, Elias e mais três cúmplices em dois carros cercaram por aqui o Passat do procurador. O procurador saiu da padaria tranquilamente e vinha se aproximando do seu carro. Elias, aqui de pé, de uma distância de dois metros a dois metros e meio, atirou, disparou três tiros contra o procurador. O procurador caiu exatamente neste local, com três tiros, e morreu instantaneamente. No dia que ele morreu, foi assim, rápido. Eu o vi de manhã, na hora do almoço. Cheguei do trabalho, ele ia saindo, me deu um beijo na testa e aí não vi mais. Ele passou por aqui na tarde que ele foi assassinado. Eu estava na minha sala e ele passou lá para pedir até um dinheiro. Eu acho que o dinheiro que ele comprou o pão e o leite na padaria foi o dinheiro que nós alinhamos para ele aqui, do pagamento dele. Na hora que ele disse assim, mataram o japonês, eu tomei um susto, porque o Pedro Jorge tinha um tipo meio oriental. Eu disse para a cor do carro do japonês, ele disse que era azul. Não era azul, não era bege. E o carro do Pedro Jorge não era para ele passar até azul. Aí, eu não sei, eu estou colocando na minha cabeça besteira, né, eu pensei. Mas só que eu telefonei e amarrava para casa atrás dele. Muita gente atrás dele, muito... Os advogados que estavam, do Banco do Brasil, que estavam fazendo as investigações, procurando saber, eu acho que era para ter certeza. Ligavam para ele, mas o doutor Jorge já chegou, não chegou ainda e tal. Aí, eu fui ficando, assim, meio reticente, né, meio medrosa, porque era uma coisa assim que eu estava notando que ele estava demorando, né. Os telefonemas se intensificando. E eu já tinha ouvido essa história. Aí, fui ficando assim, a gente vai juntando as pedrinhas, né. Aí, chega a minha irmã para pedir a placa do carro dele. Aí, eu... Pedro Jorge de Melo e Silva nasceu em Maceió, Alagoas, em 21 de setembro de 1946. Aos oito anos, foi mandado para um seminário. Aos onze, foi estudar com os monges beneditinos em Garanhuns, interior de Pernambuco. De lá, seguiu para o mosteiro de São Bento, em Olinda, onde concluiu o curso superior de filosofia e construiu uma forte amizade com o abade Dom Basílio Penido. O futuro procurador da República permaneceu no mosteiro até os 21 anos, quando desistiu da vida religiosa. Quando saiu, me perguntou, e agora o que é que eu vou fazer? Primeiro pediu para sair, depois veio me perguntar o que é que devia fazer. Eu digo, olha, está para acontecer, daqui a poucos dias, o vestibular de direito. Você sabe bem latim, português, francês, essas línguas todas, e domina a filosofia muito bem. Então, se você fizer o curso de vestibular, você vai estudar bem. Não, mas eu acho que não, porque eu não sei nada de direito. Eu não... nem tenho muita... nunca pensei nisso, em ser advogado. Eu queria... eu disse, faça o vestibular, insisti. O mosteiro ajudou a pagar o vestibular, ele tirou o primeiro lugar do vestibular de direito. Pedro Jorge era uma pessoa realmente surpreendente. Um jovem, dinâmico, advogado brilhante, corajoso, muito ligado ao mosteiro de São Bento, porque ele foi monge dessa casa. Fez toda a sua formação monástica, chegando até a ser professor trienal. Não fez a profissão solene, porque descobriu que não era essa a sua vocação, e partiu para o sacramento do matrimônio. Era muito próximo do então Abade de Olinda, que era Dom Basílio Penido. Por isso ele vinha muito aqui, para se aconselhar, para ter orientações espirituais. E na época eu era celeireiro do mosteiro. O celeireiro é o administrador do mosteiro do Colégio de São Bento. E pelo fato de ser o celeireiro, ele tinha muito contato comigo, porque ele era também o advogado do mosteiro. É claro, Marena, eu queria falar da tua graça, da graça dos teus gestos. É claro, Marena, nem se discute. Mas acontece que há homens que esbanjam, que foi tirado de muita criancinha faminta, dos sertões do mundo e de todos os nordestes, inclusive o do Brasil. Há muito homem que sofre pelas ruas do mundo, por não ter o que comer. E, sobretudo, por voltar de mãos vazias para os seus filhos. O escândalo da mandioca foi denunciado em 1981. Funcionava assim. Pessoas que se passavam por produtores rurais em floresta, no sertão de Pernambuco, conseguiam financiamento no Banco do Brasil para o plantio. Logo depois, voltavam ao banco dizendo que a seca havia destruído a plantação. Com isso, além do financiamento, também embolsavam ilegalmente o dinheiro do seguro. O esquema desviou o equivalente a mais de 30 milhões de reais. Valor astronômico para o início dos anos 80, no município de apenas 32 mil habitantes, onde mais da metade da população vivia com menos de um salário mínimo. O dinheiro roubado era esbanjado em fazendas e carros de luxo. Era uma festa. Se você visse a fazenda de um dos envolvidos, Antônio Rico, o nome da fazenda, por acaso, era papagaio. Papagaio significa calote, pendura, dívida. E a fazenda era cinematográfica. Suspeitando de irregularidades, o Banco Central, a Polícia Federal e o próprio Banco do Brasil descobriram o esquema. Coube ao procurador da República, Pedro Jorge, do Ministério Público Federal, denunciar os envolvidos. Foi difícil para eles, porque eles passaram a descobrir que aquelas pessoas que eram beneficiadas eram militares, deputados estaduais, gente da elite da cidade. A polícia fez o inquérito. No início, eram 250 pessoas que estavam envolvidas naquela fraude, fraude contra o erário público, e caiu na mão de Pedro Jorge apresentar a denúncia. Eu achei a estratégia de Pedro Jorge perfeita. Ele era muito competente. Ele foi minucioso, responsável. E outra coisa, ele era uma pessoa intelectualmente muito desenvolvida. Sabia, falava latim, correntemente. Inclusive, ele traduziu o hino brasileiro para o latim. Mas ele não usou uma palavra em latim. Foi uma denúncia para que todo mundo entendesse do que ele estava denunciando. E começou a receber intimidações. E a ponto dessas intimidações dizerem, quando ele começou a fazer o processo, indicando pessoas como criminosos, essas pessoas começaram a dizer, vamos lhe matar. Ou você sai, ou você vai morrer. Eu perguntei, você já falou com graça sobre isso? Ele disse, Deus me livre. Se eu falar isso, ela vai enlouquecer. E eu não sabia que ele estava sendo ameaçado e morto. Nós tínhamos uma rede no quarto, porque o nosso quarto era grande. E ele ficava da cama para a rede, da rede para a cama. Ele não conseguia dormir. Tinha os telefonemas também, que eram dados para ir para casa. E ele, como tinha o costume de falar muito baixo no telefone, eu não ouvia o que ele dizia. Aí eu ficava assim, por que você não fala alto para eu ouvir? Ele dizia, depois eu falo com você. E depois eu recebi um telefonema no banco que eu trabalhava, no Banco Modesto, na hora do almoço, porque ele levava meu almoço todo dia. E ele nesse dia pediu à secretária do juiz com o qual eu estava trabalhando, que me avisasse que ele não ia poder levar meu almoço. Isso foi bem perto, eu vou ver. E aí foi para a menina me... Seguir a sua hora, eu tenho paciência, porque ele está passando uma expressão muito grande, né? E o pessoal, quando vem para a audiência e aborda ele aqui de forma, assim, bem forte, você tenha muita paciência com ele. Ele dizia, não, não estou tendo, porque ele não estava levando meu almoço, mas não era isso que eu ia ficar preocupada. Eu estava preocupada com ele, com essa coisa que ele estava passando. Mas não estava assim, eu não estava alcançando a dimensão, porque ele não abriu o jogo para mim. Eu nunca disse a ninguém. Dizia a mãe. Ele dizia a mãe que não adiantava fazer nada. E citou o caso do presidente Kennedy, né? Que foi... Fuzilado, né? No Texas, né? Isso não adianta, não. Seja o que Deus quiser. Ele disse que se deixasse, podia ser uma pessoa que não fosse, que não tivesse... tanta experiência, não tivesse coragem. Então, havia um... Para o Ministério Público, era um... um dissabor para o Ministério Público. E que ele... Ele não queria ser culpado disso. Ele preferia... ficar... enfrentar... porque ele não queria que ninguém morresse por causa... de uma causa que ele renunciou. Ele estava consciente disso plenamente. Ele sabia dos riscos que ele estava ocorrendo. Mas foi uma decisão pessoal. Pedro Jorge decidiu mesmo continuar. Ele não quis recuar em momento algum, mas ele entendeu que aquela era a sua profissão, era a sua missão, e que ele não podia absolutamente facilitar a vida de pessoas que queiram fazer o mal. Estavam usando, indevidamente, recursos do povo. Eu disse... Mas Pedro Jorge, você poderia sair, inclusive, da procuradoria, porque você tem condições de ter um bom escritório da advocacia e viver sua vida com sua família. Ele chegou e disse... Mas eu sou procurador e não sairia da procuradoria, a não ser por uma questão vocacional, uma questão de vocação. Assim como eu saí do mosteiro, porque vi que não tinha vocação para o mosteiro. Você, Pedro Jorge, vai fazer sua opção e eu ainda continuo lhe aconselhando, pelo menos, a pedir proteção policial, para você ter uma guarda. Ele chegou e disse... Irineu, essas pessoas que estão me ameaçando, eles vão colocar como guardas para mim, porque eles têm poder, eles penetram em todos os ambientes. Eles vão colocar como guardas para mim as pessoas que vão me matar. Então eu prefiro morrer sem guarda, como um cidadão que está exposto à insegurança e à violência do país. Decidido a seguir em frente, Pedro Jorge não esperava encontrar barreiras dentro da própria instituição. Primeiro foi retirado da chefia do MPF em Pernambuco. Depois foi afastado do processo a pedido do capitão da Polícia Militar, Aldas Diniz, um dos envolvidos na fraude. As duas decisões foram tomadas pelo Procurador-Geral da República na época, Inocêncio Mártires Coelho. Logo que Pedro Jorge foi assassinado, causou uma comoção imensa dentro da classe. E atribuía-se a essa morte a uma troca de chefia feita pelo Procurador-Geral à época que teria enfraquecido Pedro Jorge, que era o Procurador-Chefe e foi substituído por um outro lá em Recife. Eu acho que houve uma grave omissão do Procurador-Geral na época. Uma gravíssima omissão. porque é preciso dizer, o Procurador-Geral na época nem foi para Pernambuco. Deveria ter ido, em primeiro lugar. Em segundo lugar, destituiu o Dr. Pedro Jorge do cargo do Procurador-Chefe. Na mesma época em que ele fez essas denúncias de corrupção. Um absurdo isso aí. Colocou outra pessoa lá no lugar dele. Quer dizer, desautorizou o trabalho que ele estava fazendo. Eu fiquei muito comovida com a solidão de Pedro Jorge. Ele ficou totalmente abandonado nesse processo. Ele sofreu, ele, tanto pela Procuradoria-Geral, porque hoje é, possa tarefa, tem não sei quantos, mas ele teve que assumir sozinho. Então, ele não teve apoio de colegas, não teve apoio de Brasília. Ele ficou só, solitário. Um dos motivos, não sei se o determinante, para acontecer o que aconteceu, foi uma falta de respaldo institucional em relação ao trabalho dele em um determinado momento. E se viu lição, hoje, quem está à frente de um caso de relevância, tem todo o respaldo da instituição, desde a instituição no local à instituição em Brasília. São épocas absolutamente diferentes, né? O Ministério Público Federal daquela época, de 82, é completamente diferente do Ministério Público Federal de hoje. É claro, Mariana, que eu preferia mesmo falar da paz do teu rosto quando adormesses. É claro, Mariana, mas há muito soro pela noitadena. Era a época da ditadura militar, um tempo muito difícil, que o Brasil estava vivendo. Aqui estava, na época, Dom Hélder Câmara, o arcebispo. Dom Basile era muito ligado a Dom Hélder, com um tempo de muitas perseguições, muitas dificuldades. O padre Henrique, que foi vítima dessa realidade, morreu em 69, portanto, um pouco antes. E era isso que a gente vivia naquele tempo, um tempo de muita tensão. E Pedro Jorge entrou nesse esquema. Era um tempo político que não havia ainda liberdade. A anistia tinha meros dois anos, não havia ainda, não tinham ocorrido ainda as primeiras eleições diretas, que só aconteceram em 1982, para governadores. Então, nós estávamos em plena ditadura militar. Então, não era banal haver uma investigação, que embora é uma investigação de corrupção, hoje, uma coisa tão comum e tão banal, mas que de pessoas que tinham envolvimento com o poder político. No depoimento, dei a entender que Pedro Jorge foi abandonado pelos poderes da nação na mão dos assassinos. Que todos tiraram o corpo fora e deixaram ele no fogo sozinho. Eu dei a entender isso e botei um pouco a culpa do assassinato dele nas instituições que poderiam ter evitado que isso acontecesse. Aí vieram me pedir para mudar esse depoimento. Eu disse que não podia mudar porque eu queria seguir o exemplo de Pedro Jorge, da verdade até o fim. Essas pessoas não falaram comigo. Falaram com Dom Basílio e pediram para Dom Basílio não me dizer quem era. E Dom Basílio não me disse. Mas, inclusive, políticos importantes. Um político importante falou com Dom Basílio. Foi o primeiro procurador da República assassinado no Brasil por motivos profissionais. Porque foi uma tentativa de calar os órgãos da Justiça e do Ministério Público para que eles não fossem denunciados, acusados, presos. É claro, Mariana, que o que eu queria mesmo era falar da música da tua voz. Mas não nesse mundo de tanta conspiração contra a vida. Não nesse mundo de tanta apreensão, de tanta injustiça. Com relação ao processo do homicídio do Pedro Jorge, o procurador-geral especificamente mandou um telex para todos nós, membros do Ministério Público no país inteiro. A minha resposta foi o seguinte. Eu estou sempre à disposição do Ministério Público Federal. Talvez por causa desta resposta eu tenha sido, e já trabalhava aqui em Brasília, tenha sido escolhido para essa missão. O sobrinho de graça, Sérgio da Conte, que era funcionário da Prefeitura, pediu uma audiência com o procurador-geral que, besteira, minha porta é aberta, vá lá. Ele disse, pode ser no fim do expediente. e chegou e perguntou a mim se eu aceitava ser um advogado na causa de Pedro Jorge. Claro que eu tomei um susto. E disse, é, eu aceito. E ele perguntou, quanto é que você cobra? E eu disse, tem coisas que não tem preço. Elisa, o nome da secretária, disse, Dona Maria das Graças Viegas e Silvio está aí querendo falar com você. Você é a viúva do procurador Pedro Jorge. Eu já fiquei em pé. Não foi o cabelo só, não, eu fiquei em pé. Quando chegamos, chegaram as três, ela disse, ele é muito novo para a irmã. Você é casada? Eu disse, eu tenho dois filhos, Pedro e Mariana. Porque ele se identificou com a situação da gente, porque ele passava por muita coisa, ele sendo advogado criminalista, ele passava por muita pressão e muita ameaça. E os meninos dele, as crianças dele, eram mais ou menos da idade, eram Pedro e Mariana, os meninos dele. E corri para o escritório de Miguel Arraes, que ainda era candidato a deputado. No encontro de Arraes, eu acho que foi a coisa mais importante que teve, foi a minha conversa com ele. Ele era muito sisudo ainda nessa época e me ouviu dizer o que eu tinha entrado no processo. Esse processo tinha muita repercussão, todo mundo sabia o que era. Ele tem uma forma de falar diferente. Ele era nasalato e falava de uma forma que você tem ideia do que é que está acontecendo na sua vida. Eu disse, eu sei que minha vida vai mudar. eu vou ser ameaçado, eu vou ser divulgado mais do que eu fui na minha vida. E eu não... Eu estou falando de coisas objetivas. Eu digo, eu não posso perder essa causa, né, Doutor? A advogado que não perde causa é porque só fez o, ganhou e guardou o diploma. O problema não é esse. Eu disse o que é, disse? Se você não souber responder essa pergunta, como é que eu posso lhe ajudar? Por que o senhor foi procurar apoio político? Porque tinha gente da ditadura, oficiais ligados ao DOICOND, à segunda sessão da Polícia Militar, gente que tinha uma história de violência institucional, praticada politicamente. Eu participei das audiências todas que foram realizadas em Recife, foram inúmeras testemunhas, de acusação eram poucas, mas as testemunhas de defesa eram sete réus, e todos eles arrolando sete testemunhas, eu fiquei, permaneci em Recife mais de dois meses, e ofereci as alegações finais do processo, quando sobreveio a sentença de impronúncia do doutor Genival. Com a decisão de não levar os réus a julgamento, houve uma comoção popular. Mais de 3 mil pessoas foram às ruas do Recife para exigir que os assassinos de Pedro Jorge fossem julgados. O MPF recorreu ao Tribunal Federal de Recursos, em Brasília, e conseguiu levá-los a júri. Os acusados reagiram tentando intimidar aqueles que buscavam justiça. Eu, por exemplo, recebi recadinhos, tipo assim, diga a sua amiga que está indo longe de mar, diga ela que pare com a cobertura, entendeu? E também, até tentativa de cooptação, porque teve um dia que eu cheguei aqui em casa, tinha um monte de rosas vermelhas e era dos acusados no escândalo da mandioca. Quando eu fui entregar as razões de acusação, junto da pronúncia, na Rua da Moeda ainda, era um prédio de um acanhado lá dentro do Recife, perto do Marco Zero, deixei meu carro no lugar do juiz novato Petrúcio Ferreira, que era amigo de Pedro Jorge e tal, eu achei que era só para subir e descer. Quando eu desci, o meu pneu estourou com 50 metros, eu tive sorte em tudo. Ia passando o rapaz, eu de palotar e gravata, não queria suar, perguntei se ele podia me ajudar. Abri a mala, tinha que ter o pneu e tal. Ele disse, o senhor já tinha afrouxado esse pneu? Eu disse, não. Por isso por que? Olha, está solto. Eu disse, vamos ver o outro lado. Era o pneu da frente e o outro lado também estava. Ou seja, se eu tivesse andado, bastava 50 quilômetros de velocidade. Tinha muito menos carro na rua do que hoje. por certo, os dois pneus teriam voado e eu podia ter me envolvido num acidente grave. Eu, em momento nenhum, cedia as ameaças, mas meu colega cedeu. Ele já faleceu, esse amigo meu que cobertou, cobria o caso comigo, inclusive, ele foi a primeira pessoa que denunciou, porque ele era beneditino, feito Pedro Jorge, então eles eram conhecidos e ele foi a primeira pessoa que soube dessa história. Ele deu essa notícia, o nome dele era Celso Ferreira, mas com pouco tempo ele avisou a sede do Jornal do Brasil no Rio de Janeiro que não podia ficar aqui e que estava sendo ameaçado e desapareceu. Se escondeu algum mosteiro, que eu não sei nem qual foi. Eu fiquei, porque eu acho que a gente não deve ceder nem ter medo de bandido, não. Eu achei que se eu fizesse isso eu teria me acovardado e eu não sei se seria bom para a minha consciência. Eu cobri até o final. O julgamento dos assassinos de Pedro Jorge durou cinco dias e terminou em 12 de outubro de 1983. A sala do júri estava lotada e muitas pessoas acompanhavam tudo do lado de fora do Tribunal de Justiça ou pelas transmissões ao vivo, no rádio e na TV. E durante o processo o mosteiro teve uma presença muito ativa. Durante todo o processo na Justiça, Dom Basílio sempre ia com um grupo de monges para assistir às sessões e ficava nos primeiros lugares presenciando tudo testemunhando aquilo que estava acontecendo durante o julgamento. Iam todos de hábito, inclusive, para chamar a atenção mesmo, para pedir justiça, para serem identificados como monges e mostrar que o mosteiro estava solidário àquela situação. Dentro do Ministério Público algumas vozes se levantaram também, não todas, mas algumas, isso também foi muito importante. A sociedade, com certeza, eu acho que isso foi uma conjunção de fatores que levou que no contexto da época, como você falou, embora a gente saiba que ainda acontece hoje em dia, no contexto da época era mais difícil, eu acho que essa união da comoção que isso causou com certeza foi fundamental para a polícia em relativo que houve. Seis pessoas foram condenadas a mais de 30 anos de prisão. Entre elas, o pistoleiro Elias Nunes Nogueira e o major da polícia militar, José Ferreira dos Anjos, o mandante do crime. É o único caso que agentes envolvidos com práticas nefastas da ditadura militar, das caladas da noite, da tortura, foram identificados, processados, presos durante o processo, pronunciados, levados a júri e cumpriram a pena, inclusive ele, que passou 12 anos fora a gíria. Eu posso dizer que eu sou responsável pela perda do cargo de Major Ferreira, porque ele estava guardado. Esse processo demorou muito, não é? o processo da mandioca para sair a condenação. Quando saiu, já estava prescrito para muita gente. Então, e eu fiz, eu elaborei uma estratégia porque eu sei como é ruim perder qualquer patente. As pessoas querem até perder qualquer coisa, mas não querem perder o cargo. Apresentei duas denúncias contra o Major Ferreira. Ele foi condenado há dois anos e cinco meses e eu pedi que o juiz decretasse a perda do cargo, da função pública. Foi nesse dia que o juiz assinou que ele fugiu. quando ele foi comunicado, ele estava no quartel. Aí ele fugiu, fugiu de madrugada e fugiu na frente de todo mundo. Eu acho que eles achavam que tinham costa quente naquela época, que eles ficariam em clima de impunidade, porque naquela época, realmente, toda a estrutura de uma certa forma dava apoio a esse pessoal. tanto que o Major Ferreira, que era um dos envolvidos, ele fugiu da prisão em pleno decorrer do processo e ele não fugiu sozinho. Com certeza, ele teve alguém do quartel que ajudou ele a fugir. Uma das coisas que eu fiz, logo que eu sumei posse, em junho de 2095, foi dizer, olha, eu vou reabrir o caso para capturar, determinar que a Polícia Federal reinicie as investigações para capturar o assassino, o mandante, o Major Ferreira. Eu determinei a Polícia Federal, a Diretoria Geral da Polícia Federal, reabri isso, as investigações. O Dr. Damásio ligou algumas vezes, nós conversamos e então ele organizou, junto com as outras áreas da Polícia Federal, essa busca lá na Bahia. Com metralhatura, ele volta, foi uma operação para prender o Major Ferreira lá na fazenda. segundo o Dr. Damásio, ele estava tudo armado, cheio de capangas e etc, etc. Aí prenderam o Major Ferreira, finalmente. O assassinato de Pedro Jorge mudou o Ministério Público Federal. Hoje, os procuradores têm autonomia, independência para trabalhar e podem atuar em equipes. Eu acho que esse é o que reconfigurou o Ministério Público Federal. eu acho que o Ministério Público Federal era um antes disso e virou outro depois. Existe também o marco da Constituição de 88, mas eu acho que foi um episódio mesmo que fez muita diferença. Eu acho que a partir dele os procuradores se reconheceram como classe e reconheceram a necessidade fundamental de se unirem nas causas que se apresentam. O que aconteceu com o Pedro Jorge foi fundamental para que o Brasil tomasse consciência de como isso era importante. porque as pressões políticas que acabam acontecendo quando você pode remover um promotor ou um procurador do caso acabam enfraquecendo a instituição como um todo. Então, essa ideia que nós temos hoje muito clara de que cada um pega o seu processo, o processo é dele, e que ao mesmo tempo todos nós somos ele naquele processo, ou seja, a instituição inteira está atrás dele o apoiando para o que ele quer que seja, isso surgiu a partir do martírio de Pedro Jorge. As condições hoje são completamente diferentes. Quem ingressa no Ministério Público hoje ou quem assiste o Ministério Público trabalhando hoje não tem uma exata noção do que eram as condições naquela época. Nós vivíamos um regime militar que estava se esfarcelando, claro, mas vivíamos um regime militar. As estruturas das instituições de combate ao crime e à corrupção eram rudimentares, algumas até de carcomidas, a estrutura do Ministério Público era muito menor, a estrutura que Pedro Jorge dispunha para trabalhar era muito menor, se comparado com hoje era um trabalho realizado por ele à época de forma heroica. O risco ele sempre vai existir, dependendo da atividade que a gente exerça, o risco vai existir. O que a gente tem aprendido com o tempo é minimizar esse risco. seja diluindo a atuação de cada um dos membros, seja não pessoalizando a atuação de cada um dos membros, seja não adjetivando a atuação nossa em referência, com referência às atividades criminosas, e seja com uma atividade profissional que tenha resultado contundente na apuração dos delitos. A atuação do Ministério Público Federal, como a atuação do Ministério Público brasileiro como um todo, para que ela possa ter um futuro próspero, nós temos que ter em mente que nós temos que nos aprimorar cada vez mais, nós temos que continuar aprendendo, não temos que ter a arrogância de que tudo sabemos e, enfim, não podemos deixar que a visão corporativa ela se sobreponha à visão institucional. Eu acho que o procurador ele não trabalha para ele, ele está trabalhando para a instituição, está trabalhando pelo país, está trabalhando pelo povo, está cuidando do que é nosso, não era nada dele, dele era a família. Se relacionava bem com as crianças? Muito bem, muito bem. Eu acredito que foi feita uma justiça pela metade, até, acho que poderia ter sido feito mais, mas também coloca no contexto de que na época que ele foi morto, que ele foi assassinado era um contexto de saída da ditadura. Hoje em dia eu entendo, eu começo a pensar poxa, mas a instituição era outra, a força para fazer esse tipo de coisa era outra, entrou a questão da prescrição, as forças políticas eram diferentes. que era uma justiça. É muito difícil falar em justiça, eu não sei o que é justiça também. Justiça seria meu pai estar vivo e as pessoas teriam sido punidas, não só quem matou ele, mas todos os envolvidos na cadeia dos crimes cometidos antes também. Então, não, não houve justiça, não é. Já ouvi muito, ele foi muito tolo, ele podia ter ganhado dinheiro, ele podia ter se saído bem, ele podia não ter morrido, ele podia estar aqui com você. Claro que eu gostaria. Claro que eu gostaria que ele estivesse comigo. Mas, às vezes, as coisas só têm dois lados, né? E você tem que escolher um deles. Ele teve na minha vida o tempo todo, né? E eu sinto ele o tempo todo. Hoje eu sou paciente disso, por muito tempo era aquela coisa que eu não consegui explicar direito. Depois as coisas começaram a se encaixar na adolescência, que foi quando a gente começou a participar das homenagens também. Dentro de mim, eu acho que na minha infância eu não entendi o que aconteceu. Cada vez que volta, assim, é toda uma revolução. Passados muitos anos, a gente acha que não vai sentir tanto de novo, mas é difícil até te explicar, mas em tudo, assim, tudo que eu penso. Claro que a minha mãe tem uma participação fundamental nisso, porque ela segurou tudo, né? Está vivo. Ele está vivo. Só não está fisicamente. mas a moral dele, a dignidade dele como pessoa humana está vivo. É claro, Mariana, que eu preferia falar da coragem, amena, discreta e firme da tua mãe, do meu amor por ela. É claro, Mariana, que eu queria ver nos olhos de Roberta e Marisa, filha de Pedro Jorge, o mesmo brilho que eu vejo nos teus olhos com os meus abraços. Minha vida é de Pedro Jorge. Foi uma terna luta para que ninguém mais tivesse que lutar. Esse é o canto que me quero cantar. Pedro, meu filho, como Pedro Jorge. Eu também sou pai de um Pedro. Pedro Jorge não morreu. Ele se dividiu milhares de pedaços. E de cada pedaço, a abenação tem o teu para continuar a sua luta pela justiça nesse país. Eu peço a condenação e descusado, senhor Dujú. Muito obrigado. e desculpando. A abenação e desculpando. E desculpando. A abenação Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal